Fala, Roladores de Dados de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Sérgio e hoje nós vamos falar de mais uma classe de prestígio, o Adepto das Sombras. Espero que gostem. Essa classe de prestígio está presente no livro do jogador de Firewall. É um suplemento para o guia de campanha do Firewall da 3ª edição. No caso, livro de campanha do Forgottenhelms da 3ª edição. Essa é uma classe de prestígio interessante com uma história voltada para o cenário de campanha de Forgottenhelms. Basicamente, o que essa classe faz? Ela manipula a Trama das Sombras, que é uma espécie de plano seriado do Forgottenhelms, para conjurar suas magias, fortalecer o seu poder mágico com as escolas que fazem parte da Trama das Sombras. Não são todas as escolas, ele perde um pouco do seu poder e algumas outras escolas de magia para fortalecer justamente o seu contato com a Trama das Sombras. Essa é uma classe de prestígio em que os Adeptos das Sombras são fanáticos pela deusa deusa Char ou tem uma alta sabedoria. O pré-requisito do talento necessário para pegar essa classe de prestígio. Ela é uma classe de prestígio recomendável e muito boa para magos e feiticeiros, para clérigos, principalmente para clérigos. Para clérigos ela é basicamente perfeita, mas aí você teria que adorar a deusa Char. E se não houver ela, ou um equivalente dela no mundo de campanha no qual você está jogando, você teria que conversar com seu mestre. E ela é uma classe de prestígio razoavelmente boa para druidas, apesar de que ela não aumenta nenhum dos poderes naturais dos druidas. Então vamos para a classe? Parar de enrolar, vocês vão para a classe? A classe tem as seguintes características básicas nela. Bônus base de ataque do feiticeiro e mago, o mais baixo. Fortitude é a mais baixa. O reflexo também é mais baixo, o teste base, no caso. E a vontade é o teste mais alto. As características básicas dessa classe são idênticas à do mago do feiticeiro. O dado de vida é D4 e ele ganha dois mais bons indicadores de inteligência por nível em pontos de perícia. Agora vamos para os pré-requisitos, né? A tendência, você não pode ser de tendência boa, você pode ter qualquer tendência menos boa. Conhecimento arcano, oito graduações, identificar magia, oito graduações. Precisa ter o talento magia da trama das sombras, como falei no começo do livro. E qualquer outro talento beta-mágico. Aí, as magias. Capacidade de conjurar magias arcanas de terceiro nível. Nas habilidades, não tem mistério. Foca na habilidade que você vai usar para conjurar magia e em constituição. Essas são as duas habilidades únicas que os pessoais conjuradores precisam. O resto é irrelevante. Você pode colocar destreza para toque à distância, aumentar um pouquinho SA, mas também não vai ser muito útil. A força para aumentar o ataque de toque corpo a corpo. Mas o importante é você ter a habilidade de conjuração alta, a sabedoria para druida e clérigo e o carisma para feiticeiro e inteligência para mago. E o pré-requisito do talento magia da trama, que caso você não seja, ou não tenha como patrono a deusachar, você precisa ter a sabedoria 15. Nas perícias, além das perícias que são pré-requisitos, eu recomendo pegar conhecimento de planos. Porque a trama é um plano celiar, né? É como se fosse o plano das sombras. É um plano ali que fica... Aquele planetário também, ele fica conectado ao plano material diretamente. Os talentos. Vamos para os talentos aqui. Aqui vale um adeno muito importante. Eu vou jogar o talento magia da trama das sombras aí na tela, porque ele faz muitas coisas interessantes e vocês podem ler, mas mesmo assim eu vou narrar o que esse talento faz aí para vocês. benefícios. Ao escolher esse talento, as magias do personagem utilizam a trama das sombras em vez da trama. Ele também poderá ativar itens mágicos que usam a trama das sombras sem sofrer dano. Quando eu for fazer a série do Forgulter Realms, eu vou falar mais sobre a trama das sombras, porque tem umas coisas especiais lá no Forgulter Realms que acontecem quando você vai manipular a trama das sombras, você pode receber dano, as magias da trama normal. A trama é como se fosse a magia do universo lá. Aí vamos lá, continuando os benefícios. O teste de resistência para cada magia conjurado pelo personagem das escolas de encantamento, ilusão e necromancia aumenta em mais um. O bônus no teste de conjurador para superar a resistência mágica usando os efeitos dessa escola também aumenta em mais um. A trama das sombras é menos eficiente para magias que envolvem energia ou matéria. Se o nível efetivo de conjurador para magias de escola de invocação e transmutação, exceto magias de escritor de escuridão, é reduzido em um ponto. Um usuário da trama de sombras de primeiro nível não consegue conjurar nenhuma magia dessas escolas. Isso quer dizer que o personagem não pode conjurar mais nenhuma magia com o descritor Luz, independente do seu nível. E também não pode usar itens mágicos com o descritor Luz. Finalmente qualquer item mágico criado pelo personagem será um objeto da trama das sombras. Consult Capítulo 2 e cenário de campeões do Forgulter Realms. Quando eu vou falar do Forgulter Realms eu vou focar nisso aqui, aí eu deixo o link nesse vídeo. Vai demorar um pouco ainda porque primeiro eu vou terminar a série das classes de vestígio. Continuando, né? Agora que eu já li o que o talento faz, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Pega foco em magia quando você for mago ou feiticeiro. Foco em magia, encantamento, ilusão e necromancia. Independente da ordem, se você for humano, pega como talento adicional de humano, pega esses três talentos, porque você vai aumentar em mais um CD. Vai combar com esse talento, somar os dois CD. É como se você tivesse uma habilidade alta que te concede mais nas CDs e isso faz muita diferença, principalmente nos divisas iniciais. Recomendo pegar estender magia, porque como essas magias de ilusão, encantamento e necromancia, elas têm duração. Você vai dobrar a duração dessas magias com estender magias. Tem que pegar o talento magia de trama das sombras. Recomendo pegar magia persistente pra essas magias de encantamento, ilusão e necromancia, que você puder aplicar o talento magia persistente, porque ele tem algumas magias que ele não pode ser aplicado. Magia de duração estatal, por exemplo. Mas essas magias que você puder aplicar a magia persistente, elas vão durar 24 horas. Então... Mas vai demorar pra você conseguir pegar magia persistente, porque você precisa de muito talento pra fazer isso. A não ser que você seja mago, que aí você consegue talentos adicionais e tal. Só faz o que eu tô recomendando, que o seu personagem vai ficar, não aquele roubo escroto de combo, mas vai ficar bem interessante, né, pra você jogar. E foco em magia aprimorado, encantamento, ilusão e necromancia. É... Agora vamos para o clérigo, né? No livro completo do Divino, tem um talento chamado Meta Magia Divina. Esse talento, você não precisa aumentar o nível de conjurador, o nível das magias pra aplicar um talento metamágico, caso você gaste expulsões no lugar. Então o que você faz? Você vai pegar estender magia, esquece os focos. Pra essa build aqui do clérigo, você não vai ter como pegar os focos, porque você vai precisar substituir os focos por expulsão adicional. Você vai pegar estender magia e magia persistente também, vai pegar Meta Magia Divina nos dois, e as habilidades mágicas que você for conjurar vão durar 24 horas, dessas escolas e de todas as outras que você puder conjurar. Lembrando, magia persistente tem algumas magias que não funcionam, mas, por exemplo, uma magia de ilusão, ela pode funcionar com esse talento, magia persistente. Uma magia de necromancia também pode funcionar com essa magia. Lembrando que você não pode mais conjurar magias com o escritor luz, né? Então assim, essa Meta Magia Divina é o melhor talento que existe pra clérigo. Todas as minhas builds de clérigo vão ter Meta Magia Divina, porque ele ia dar mais versatilidade pra uma classe que ganha magia divina e acabou. O clérigo, você olha lá, a lista do clérigo, ele tá ganhando magia divina até o final e enfim, mais nada. Agora vamos falar um pouco das habilidades da classe de prestígio. Eu mudei um pouco com a ordem, porque mudei tudo no mesmo formatinho. É chato. Talentos das sombras. Primeiro nível do Adepto das sombras. Você recebe magia traiçoeira, magia perniciosa, magia tenaz. Vou deixar aí na tela o que cada um desses talentos faz, tá? Mas eu vou digitar aqui, começando por magia perniciosa. O personagem pode usar a trama das sombras pra tornar suas magias mais difíceis de serem contidas por conjuradores da trama. Magia da trama das sombras. O personagem recebe mais quatro em teste de conjurador realizados pra superar a resistência à magia de um usuário da trama. Os usuários da trama são magos normais, tá? Não são os magos das sombras. Esse efeito não funciona, né? Obviamente. Em usuários da magia, de magia das sombras, se o cara tiver o talento da magia das sombras, esse talento não vai funcionar. E também, esse talento não se estende às magias das escolas de evocação e transmutação. Agora vamos pra magia tenaz. O pré-requisito, mas você não precisa cumprir, você já cumpriu, porque você tem a classe, que é a magia da trama das sombras. E o benefício é, a magia dos personagens existe em tentativas de dissipá-las realizadas pelos usuários da trama. Qualquer criatura que tenha magia, subida e disseminada à magia, é considerado conjurador da trama. A menos que possua o talento magia da trama das sombras, como eu tinha falado antes. Qualquer tentativa de dissipar suas magias, incluindo o uso da magia, dissipar magia, pra contra-atacar uma magia conjurada pelo usuário, terá CD 15, máximo nível de conjurador. Esse benefício não se estende às magias conjuradas pelo personagem das escolas de invocação e transmutação. Esse talento aqui, basicamente, na hora que o narrador quiser tirar a tua ilusão, ou tirar a tua magia de escritor necromância, a CD dele, pra ele, vai ser cinco pontos maiores. Só isso só. Então é um talento muito bom. E o último talento que a classe recebe no primeiro nível é magia traiçoeira. Sempre que o conjurador da trama ativar uma magia, habilidade similar à magia, ou item mágico de ativação, de adivinhação, desculpa, como detectar magia, capaz de revelar a aura das magias do personagem, ele deverá realizar um teste de conjurador, CD 11, mais de invocação de conjurador, pra detectar as magias de sombras. Da mesma forma, o conjurador da trama que lançar uma adivinhação, como veio visível, pra revelar os efeitos da magia de sombras, do personagem deverá realizar o teste de conjurador para obter sucesso. O usuário da trama terá direito a somente um teste para cada magia de adivinhação usada, independente da quantidade de efeitos mágicos ativos na área. Todas as criaturas que estiverem usando magias ou visíveis assim na magia, são consideradas usadas da trama, quando não possuíram o talento magia da trama das sombras. Esse efeito não se estende às magias de escola de invocação e transmutação conjurados pelo personagem. Isso quer dizer, se você tá invisível, e o cara quer ver o invisível, ele precisa fazer um teste com a CD 11, mais seu nível de conjurador. Se ele não passar, já era. Ele não vai te ver. É simples assim. Então, basicamente, você recebe esses três talentos no primeiro nível. No segundo nível, visão na penumbra. É igual, dá uma olhada lá na visão na penumbra do elfo que tá lá. Depois, eu quero fazer uma série só falando dos escritores do D&D 3,5, que são muitos. Essa é uma habilidade extraordinária. A defesa das sombras. No terceiro nível, adapto adquirir resistência aos tipos de magia favorecido pela trama das sombras. Recebe mais um de bônus profundo nos testes de resistência contra magias de escola de encantamento, ilusão e necromancia. Aí, no sexto nível, ele recebe mais dois. E no nono, mais três. Né? Essa é uma habilidade extraordinária também. Escudo de sombras. Sobrenatural. Habilidade sobrenatural. Um adepto das sombras de quarto nível superior pode se encrundar com um globo de energia negro arrochado com uma ação padrão. Já não pode conjurar magia no mesmo turno. Você vai gastar uma ação padrão. Esse escudo consegue mais quatro escudos na CA e absorve qualquer míssel mágico conjurado contra ele. Já é uma coisa muito boa, porque míssel mágico é um inferno. O cara te taca míssel mágico, não tem o que fazer se você não estiver sob cobertura total. E esse poder já te deixa imune a mísseis mágicos. Você recebe camuflagem. As criaturas que vão te atacar recebem 20% de chance de falha contra ataques corporais e a distância. Sendo que você, dentro desse globo, não tem dificuldade de enxergar ninguém do lado de fora. Então você pode conjurar suas magias à vontade. Pode fazer tudo. Esse poder dura uma rodada por nível de conjurador e não precisa ser consecutivo essa rodada. Então se você tem décimo nível e usa esse poder, você pode fazer cinco turnos na primeira luta e deixa guardado por mais cinco turnos na próxima luta, por exemplo. No oitavo nível, o escudo também concede resistência à magia. Doze vai ser o nível da classe de prestígio. Só o nível da classe de prestígio, né? No caso já começa em vinte, né? Porque é o oitavo nível, mas doze pode chegar no máximo a vinte e dois. Como se tivesse sob o efeito da magia e resistência à magia. Esse poder aqui não funciona no campo de magia porque habilidades sobrenaturais não funcionam. Visão no escuro também é sobrenatural também funciona dentro do campo de magia e você recebe visão no escuro como se fosse a magia visão no escuro, né? Andar nas sombras. Uma habilidade similar à magia que você recebe uma habilidade de andar nas sombras, que é uma magia uma vez por dia. E o nível de conjurador é equivalente ao seu nível na classe de prestígio para essa habilidade. Então no sétimo nível você vai ser como se tivesse sétimo nível de conjurador para conjurar andar nas sombras. Cópia de sombras. Uma vez por dia um adepto das sombras de décimo nível e pode usar uma ação padrão para criar uma cópia de si mesmo a partir da essência das sombras. Essa cópia possui todos os seus atributos CA, pontos de vida, até a gente tem esse bom uso de ataque do criador, mas não os equipamentos. A duplica tem duração de uma rodada por nível, a marcha da cópia não afetará o adepto das sombras e vice-versa. Criador morrer, cópia das sombras ainda existirá até o final da duração do original. Bom, eu acho que é só isso tem mais alguma coisa que eu tinha que falar sobre essa classe de prestígio que eu não estou conseguindo me lembrar agora e eu gosto de fazer meus vídeos com pouca edição para deixar eles mais originais, vamos dizer assim que tem erro aí tem tudo, eu não vou ficar fazendo edição para não sair uma coisa autêntica então é isso galera, é a classe de prestígio está aí para vocês usarem da maneira que quiserem pacote do YouTube curte, compartilha, chama seus amigos para fazer parte dessa família aqui chamada Magê e Dragões e vejo vocês no próximo vídeo fui! e aí e aí e aí